4.070 saiu ao preço que estávamos à espera que é o preço anunciado convertendo dinheiro e adicionando IVA a margem de erro é pouca quando fazes esta conta quanto é que foi anunciado? 599 não foi? 599 dá 545 545 em uns trocos no endereço vezes 1.23 670 pronto se pusermos os cêntimos até é capaz de dar direitinho é isto, não há muita ciência é só fazer esta conta e vai lá bater certinho para variar e não ser diferente há sempre um milhão de modelos se vão a pena é a mesma coisa que as outras todas até parece uma gráfica boa e barata dentro do contexto atual há uns anos atrás isto seria uma 60 a ser vendido por 300 e tal paus tendo em conta o chip que tem no contexto atual está ok a competição direta para a 6800 mais coisa menos coisa da AMD tendo em conta que a AMD não tem ainda de nova geração ok? e tem vantagens e desvantagens tanto uma como outra o que isto tem que empurrar é preços para baixo tanto da AMD como da Nvidia gráficas estão aí à venda que se os respectivos responsáveis de diferentes empresas e marcas envolvidas no processo se baterem os preços têm que baixar porque 670 não é não tarda muito vai aparecer uma versão a 650 a 645 isto acabou de sair arredondando para 650 a partir de há aqui gráficas que são vendidas acima de 500 que ficam automaticamente obsoletas uma 3.100 até este preço à data de hoje já não era não é mas agora é que morreu de vez não é uma 3.100 até aí acima de 500 zero hipótese as 3.070 que houver à venda na casa dos 600 paus morreu morreu uma 3.080 tem que ser mais barata também que uma 4.070 para fazer sentido o produto não é sem olhar ainda para as da AMD portanto isto tudo há pessoas distraídas que vão comprar código de descontate rato na mesma mas não te distraias ok? as 3.000 tudo que seja 3.080 para baixo tem que ficar mais barato para para fazer sentido a compra ok? de um lado da AMD a 6.800 tem que ser mais barata porque a AMD e a AMD vende menos por natureza existe algumas coisas que tu consegues fazer com a Nvidia que não consegues com a AMD mas não existe o contrário logo e depois há o estigma do mercado não é? há pessoas que não preferem não comprar a AMD simplesmente por ser AMD juntando tudo aqui não tem nenhuma 6.800 barra XT até seria mais a XT para a AMD squash stock digo eu na minha inocência que ela teria que custar menos o que depois é uma vantagem para quem gosta de utilizar a AMD não existe nada que queira fazer que a AMD não tenha e então parabéns saias beneficiado com isto tudo uma 6.800 XT tem que custar no máximo dos máximos dos máximos o mesmo preço que uma 70 idealmente menos para para vender a AMD continua a vender a menos de 10% se não estou em erro uma ou seja abaixo disso a 6.700 a AMD teria que baixá-las bem o preço 6.700 6.10 gigas 6.700 XT de 12 gigas 6.750 elas teriam que custar sempre abaixo de 500 euros e essas ao custar sempre abaixo de 500 euros o que é que vai acontecer a 6.600 XT 6.650 e consequentemente a 6.600 deveriam baixar um bocadinho o preço em proporção se nós virmos este efeito em cascata que às vezes acontece outras vezes não saímos todos a ganhar quer tu queiras comprar uma placa gráfica destas ou não saímos todos a ganhar porque tu se preferir se preferir comprar a AMD tu consegues comprar 6.800 XT a um preço inferior da 4.070 o que é ótimo até porque às vezes em muitos jogos ela até é melhor portanto sais a ganhar com isso se preferir usar as da Nvidia tu consegues comprar nem que seja a geração passada a um preço mais baixo na minha opinião teria que ser bem mais baixo se a coisa andar bem saímos todos a ganhar com isto não é? é o primeiro lançamento RTX 4000 que na teoria tem que ter um impacto nas placas gráficas abaixo porque as 4.090 as 80 meio que as gráficas 400 a 600 barra 700 meio que é é o preço saiu nova geração mas o preço ao mesmo se não se não gostares compra a gráfica acima temos pena não é? ah e ainda falta a AMD não sei acho que sei tanto como vocês a AMD lançar concorrência direta para a 4070 que ainda não tem da nova geração estamos à espera disto não é? eu queria que lançasse uma gráfica equivalente mais barata que é para forçar alguma coisa senão não força nada senão 90% das pessoas vão comprar a Nvidia a Nvidia não precisa de baixar preço e a AMD se não baixar preço nessa também não precisa baixar o preço nas outras acima então foda-se não é? portanto a AMD lança uma igual ou superior em jogos que seja um bocadinho mais barata tipo 10% mais barata para ser óbvio que a qualidade de preço meramente em FPS é melhor desviar um bocadinho o mercado para o lado da AMD é o que eu gostava que acontecesse para termos a redução de preço em todas não é? lisa sua andas a dormir mete-se lá esses conhos não percebe nada disso caralho bom dito isto temos um milhão e quinhentos mil modelos diferentes que neste momento são só 10 12 aqui e é a mesma tanga do costume raramente os modelos mais caros têm algum benefício prático a mais cara que está a venda aqui na global data a data de hoje é a TUF e passa para 820 euros e o preço mais baixo é o 670 o que tu ganhas com esta nunca é não é com esta em particular é qualquer uma que tem esta diferença de preço que neste caso é TUF mas pode ser qualquer outra de qualquer outra marca que vai ser a mesma cena aquilo que tu ganhas em termos práticos nunca é proporcional ao preço o que não quer dizer que a mais barata seja sempre boa o que é que nós temos que ver aqui se existe alguma que tenha um defeito estúpido umas serem um bocadinho mais quentes ou ter um boost ligeiramente inferior ou superior vai sempre acontecer e hoje em dia a diferença é sempre minúscula em termos de desempenho raramente é superior a 5% quase sempre abaixo de 5% entre a mais cara e a mais barata existem exceções óbvio o preço é que nunca é uma diferença de 5% depois uma é um bocadinho mais quente outra é mais fria uma faz um bocadinho mais barulho outra faz um bocadinho menos barulho é preciso ver se alguma tem algum defeito e quem é que pôs no Discord vou fazer batota que assim excuso eu de procurar um link no meu histórico vou direto ao Discord que eu lembro foi o Nulls ou Nulls foi o Nulls do Igor's Lab que ele encontrou um modelo que parece-me ser MSI Ventos que tem problema de temperatura da VRM por exemplo isto já há muito tempo já andava tudo muito cegadinho não andava o que é que aconteceu assim recentemente as 3080 tinha aqueles problemas mas as primeiras unidades algumas versões tinham aqueles componentes baratos aqueles componentes mais fraquitos na parte de trás e dava stress depois desapareceu tínhamos os cabos da Nvidia que pegavam fogo porque eram mal feitos depois afinal pegavam fogo porque as pessoas não sabiam instalar depois eu encontrei um que nem era uma coisa nem era outra mas funcionava mal também nunca mais sabia falar disso aquele que eu mostrei em vídeo aquele cabo que funcionava mal da Corsair o problema era os pinos de sensor aqueles 4 pinos pequenos que estão em cima aquele que tinha 2 aquele cabo e ao dobrar aqueles 2 pinos mexiam eu depois só vi isso no dia a seguir aqueles 2 pinos mexiam ou seja essa nunca ia queimar nunca ia arder não tinha nenhum problema desses o problema que tinha é que a placa gráfica como deixava ter contacto com esses 2 pinos a informação que ela tinha é que tinha zero energia então se tem zero energia tem que desligar pelo menos não ia queimar se ficasse lá o PC só ia desligar de nada não interessa tivemos a 7900 XTX os modelos de referência que tinham problemas na Vapor Chamber que sobreaquecia infinitamente e depois não havia assim mais nada recente de modelos estranhos que me esteja a lembrar não é que eu ando sempre à caça para saber se algum modelo entre aspas proibido apesar de aparecer muita coisa é mais calmo que o habitual porque o habitual é de cada vez que está em uma geração aparecem logo 3 ou 4 que tem problemas graves de construção mas pronto passa dos 100 graus na VRM depende muito das condições em que isto é testado também mas é fácil de ver aqui como não tem aperto ali não tem pressão no dissipador na parte faz contacto com a VRM tem o pad mas o pad para ter efeito precisa de pressão e portanto não tem pressão ok não é a primeira vez que isto acontece isto parece para esta imagem parece ser eventos da MSI parece ser esta agora não sei se é esta versão realmente esta aqui não tem parafuso aqui tem parafuso do outro lado a segurar a backplate a parafusa na própria PCB mas não tem daqui de cima e depois tem uns aqui atrás portanto é bem provável que seja esta mas a MSI pode ter lançado uma versão mais compacta portanto não sei se é esta de qualquer forma por segurança uma pessoa risca já esta da lista tipo não compres esta o que acontece se tiveres a VRM a 100 graus se isto for fácil de acontecer enquanto jogas com a gráfica a 100% esta temperatura não é suficiente para ela explodir tipo no imediato e provavelmente até vai durar algum tempo pode acontecer se não for muito grave um comportamento estranho de vez em quando cracha de nada o desempenho pode ficar instável coisas assim aleatórias se for grave sim ela pode desligar ou mesmo queimar uma VRM quando queima na pior das hipóteses queima a GPU porque vai 12 voltos direto para a GPU e diz adeus ok? queimando dentro da garantia tens garantia não é? nestes casos eu nunca recomendo tu comprares este modelo um modelo que tenha este problema porque tendo a VRM aquela temperatura tempo de vida é notícia para menos por causa disso claro que se tu jogar duas horas por semana é diferente de quem joga quatro horas por dia não é? e depende a caixa onde está a placa gráfica se é uma caixa com melhor ou pior airflow depende de muitos fatores mas os componentes quentes tiram sempre tempo de vida e às vezes o componente que morre nem é o que está quente é o que está à volta as próprias soldas aquece muito arrefece muito pá havendo outras opções principalmente ao mesmo preço ou nem que seja 10 ou 15 euros mais caro recomendo sempre comprares uma que não tenha estes problemas como é que se sabe se uma gráfica não tenha estes problemas não se sabe tem que se ir sabendo o problema é esse é que tu nunca sabes tens que ir sabendo uma pessoa tem que estar atento e podes estar escondido em qualquer uma e infelizmente comprar a versão top não é garantias já tivemos no passado várias placas gráficas acho eu que todos os fabricantes já tiveram alguma versão assim onde às vezes a mais cara era a que tinha o problema de construção tinha um defeito de construção e traduz-se neste problema às vezes é a memória que se sobreaquece outras vezes é a própria GPU que se sobreaquece outras vezes é a VRM e depois ficas com aquele desempenho ou instável ou desliga de vez em quando ou podes perder tempo de vida percebes? se calhar ela pode morrer logo depois da garantia por exemplo que é chato porque aí já não podes fazer nada e principalmente principalmente há um há uma há aqui um truquezinho é que se tu dependendo de onde compras e o prazo que tens para troca do produto tu podes comprar uma descobris que ela tem esse problema e é por isso que de vez em quando tem algum stress e não te dão a troca não te fazem a troca do produto imagina que tu descobres isto passado um mês e meio ficaste com ela ficaste agarrado acabou temos pena é na base do temos pena ninguém te vai dar ninguém te vai trocar por outro nem se ativar as garantia como eu já vi algumas vezes acontecer a solução a resposta que tens é mas a gráfica funciona não está variada pois mas é que eu sei que ela pode variar por causa disto é lamentar você sabe não está amada o o